Domingo 22 de outubro está entrando no ar mais um programa Voz do Samba e hoje quem está aqui conosco é a artista plástica Carla Quadros, os músicos Janete e Bruno e a assessora de educação ambiental da Secretaria de Educação de São José, Ana Paula. Fique ligado, o programa Voz do Samba está só começando. Está começando o programa Voz do Samba. Apresentação Serratini. Abertura 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E a Prefeitura Legenda Adriana Zanotto E tu me falou também antes de nós começarmos Legenda Adriana Zanotto 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 E agora Tchau, 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 tchau Vamos lá.